Chuva de estrelas na Passadeira Vermelha, em Cannes, para a apresentação do novo filme de Michel Azanavicius, de Sharon Stone, Vim Vendors. Muitos quiseram assistir ao regresso do cineasta francês, três anos depois de O Artista. O filme Mood, com que conquistou cinco Oscars, incluindo melhor filme, melhor ator e melhor realizador, Azanavicius volta a apostar em Berranice Bejot para o papel principal feminino, mas desta vez a história é bem diferente. O filme tem um motor diferente. O que me animou para fazer este filme é diferente do que me animou para fazer O Artista. Comparar os dois filmes é incoerente, porque não tem nada a ver um com o outro, mas eu sou mesmo assim. Talvez sinta mais pressão hoje, mas até agora tudo tem corrido bem. The Search é um remake de um filme com o mesmo nome, realizado em 1948 por Fred Zinneman. Esta nova versão passa-se na Chechénia e conta a amizade entre uma criança e uma funcionária de uma ONG.